Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Executivo Federal. Em artigo publicado hoje no jornal O Globo, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil inaugura uma nova fase com o programa de parcerias de investimentos, que vai gerar novos empregos e acelerar o desenvolvimento econômico. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Luana. Olá, José Luiz. No texto, o presidente Michel Temer afirmou que o poder público não pode fazer tudo e que é preciso contar com a presença da iniciativa privada para que o Brasil alcance o desenvolvimento econômico. O presidente destacou a importância de melhorar a infraestrutura e destravar os investimentos para que o Brasil supere a crise. Segundo Temer, o projeto Crescer, que é como foi chamado, como está sendo chamada essa nova etapa do programa de concessões, garante segurança jurídica e estabilidade nas regras, além de modernizar a gestão pública, criando um ambiente favorável para a concretização de investimentos privados. O presidente lembra que o governo está disposto a financiar uma parte considerável desses novos investimentos e que os bancos públicos vão destinar pelo menos 30 bilhões de reais para essa finalidade. O projeto Crescer foi anunciado essa semana e traz 10 diretrizes que vão nortear os processos de concessões e vendas de empresas públicas. Entre essas diretrizes está o lançamento de edital em português e inglês, a fixação de metas de qualidade do serviço prestado, a necessidade de licença ambiental prévia e o prazo mínimo de 100 dias entre o lançamento do edital e o recebimento de propostas. José Luiz. Luana, e agora há pouco o presidente Michel Temer recebeu, se encontrou com deputados, né? É isso mesmo, José Luiz. O presidente Michel Temer se encontrou com cerca de 10 deputados dos chamados centrão que vieram aqui ao Palácio do Planalto trazer apoio ao presidente Michel Temer para apoiar os projetos, para aprovar os projetos considerados prioritários pelo governo no Congresso Nacional. Entre esses projetos está a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. Essa PEC, ela fixa um limite de gastos por 20 anos a partir do ano que vem, com base na inflação oficial do ano anterior. Então, os deputados vieram trazer apoio ao presidente Michel Temer, os deputados do chamado centrão, falar que estão, que está com ele na aprovação de projetos importantes para o país e discutir aí uma agenda de votações que deve incluir nos próximos dias ou no próximo mês também a reforma da Previdência. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto. O Minha Casa Minha Vida não ajuda só a realizar o sonho da casa própria das pessoas de baixa renda. O programa também financia imóveis para a classe média, com juros menores. Além das unidades habitacionais básicas, o Minha Casa Minha Vida também oferece apartamentos completos, que não pesam no orçamento. Faz cinco anos que a Jamila e o Wellington buscam um lar para chamar de seu. Nesta semana, entregaram os documentos para financiar o apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Finalmente, encontraram um imóvel que até superou as expectativas. Achei que ia encontrar um bem básico, bem simples. Nossa, esse aqui está me surpreendendo. Tem bastante coisa, sim. O stand desse empreendimento, que fica na Zona Leste de São Paulo, costuma ter bastante movimento. Além do apartamento modelo decorado, dá para ver na maquete que o condomínio vai ter piscina, academia, varanda gourmet, playground e até área de lazer para cachorro. E isso faz cada vez mais diferença para assinar o contrato. Uma coisa que define muito a compra é o preço. Mas se você agregar isso, fatores de lazer e qualidade no que você está oferecendo, ajuda bastante o cliente a definir a aquisição. Na hora de comprar um imóvel, o preço, é claro, faz toda a diferença. Mas ter acesso à área de lazer também pesa muito na decisão. E se engana quem pensa que é preciso gastar muito dinheiro para ter acesso a tudo isso. Dá para encontrar empreendimentos assim, financiados pelo Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do governo federal que oferece financiamento da casa própria com juros menores que os de mercado. Podem participar famílias com renda mensal bruta de até R$ 6.500,00 nas áreas urbanas e com renda anual bruta de até R$ 78.000,00 nas áreas rurais. Nós atendemos quem ganha de R$ 1.800,00 a R$ 6.500,00. Nessa faixa 1,5, 2 e 3, que é o Minha Casa Minha Vida FGTS, o que você tem de diferença do faixa 1 é que você tem um financiamento habitacional. As pessoas têm que ter alguma capacidade de tomar um financiamento. No faixa 1, diferentemente, você não tem um financiamento. Você tem um subsídio elevadíssimo, quase 95% do valor do imóvel e as pessoas pagam um parcelamento durante 120 meses e passam a ser dona do imóvel. O Ministério da Educação repassou quase R$ 92 milhões para mais de 120 mil bolsistas em diversos programas e ações da educação básica e superior. A maior parte do valor, R$ 62 milhões, foi para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. E o governo vai investir, neste ano, R$ 340 milhões na capacitação de professores alfabetizadores. A medida faz parte do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que foi criado para garantir que todos os estudantes saibam ler e tenham conhecimento de matemática até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. Já está disponível o pagamento do quarto lote de restituições do imposto de renda deste ano, além de lotes residuais de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. Ao todo, 4 milhões de contribuintes receberam mais de R$ 5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. O diagnóstico precoce é uma das principais armas contra o câncer infantil. A campanha Setembro Dourado alerta os pais que as chances de cura chegam a 70% quando a doença é descoberta no início. Marcos tem 8 anos. Há 4 meses foi diagnosticado com câncer no cérebro e iniciou o tratamento no Hospital Universitário de Brasília. O pai, Fábio, acompanha o tratamento desde o início. Graças a Deus a gente tem muita gente que já ajudou a gente do hospital mesmo, daqui da HUB, do Hospital da Criança, da base. Muita gente já ajudou a gente e está tudo tranquilo. 12 mil novos casos de câncer em crianças são diagnosticados todos os anos no Brasil de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Segundo especialistas, 70% desses casos têm chance de cura se descobertos no início. O câncer infantil é atualmente a segunda causa de morte na faixa etária entre 1 e 19 anos. O alerta é da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A entidade promove o Setembro Dourado, campanha nacional que reforça a importância do diagnóstico precoce. A campanha é maravilhosa, é super importante, porque o que a população precisa fundamentalmente é de informação. Quanto mais informação a população tiver, quanto mais informação chegar ao público em geral, melhores vão ser os nossos resultados. Essa experiência foi observada no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos. A informação está disponível para a população e de posse da informação, a pessoa vai ter o poder de procurar o auxílio que lhe é necessário naquele momento, sem dúvida nenhuma, refletindo em melhores resultados e uma melhora da curabilidade das nossas crianças, que infelizmente venham a ser acometidas por um tumor. Marcos foi diagnosticado há tempo e Sorridente já pensa no futuro. Eu vou ser um médico. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.